Pintando um livro de colorir, mas cada página é com um material diferente. E hoje vamos usar marca-textos pra pintar um desenho. Eu não olhei se eu tinha todas as cores pra pintar esse desenho que eu escolhi, eu fui meio que na sorte, então se alguma cor ficar um pouco estranha, vocês já sabem. Confesso pra vocês que eu não sou grande fã de pintar com marca-textos, e eu acho que isso acontece por causa dessa ponta chanfrada deles. Eu gosto mais de ponta-pincel, mas tá sendo bem divertido pintar com eles. Ah, e nesse vídeo eu tô usando várias marcas diferentes de marca-textos pra ter mais opções de cores na hora de pintar. Me responde com honestidade aí, vocês sabiam que existe marca-texto preto? Eu não sei muito bem qual seria a utilidade do marca-texto preto, então se alguém souber, por favor, me conta. E aí, já sabem que personagens que eu colori hoje? Só mais alguns detalhes. Ficou assim o desenho do Monstros S.A. com marca-textos.